Cerca de 40 barcos desfilaram na manhã desta segunda-feira no Rio Sena. Entre a ponte de Austerlitz e a ponte de Hiena foram ensaiadas manobras, distâncias, duração e gravação em vídeo da futura cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Por conta deste desfile, que começou às seis e meia, a navegação no rio foi paralisada por oito horas. Os primeiros barcos, todos numerados, levavam a bordo passageiros com bandeiras para imitar as delegações. Para este ensaio, a frota total era composta por 57 barcos, dos quais 39 representavam as delegações, um pouco menos da metade dos que estarão na cerimônia. Os outros 18 barcos representavam os times de assistência e primeiros socorros da organização, além da Olympic Broadcasting Services, geradora oficial da transmissão dos Jogos Olímpicos. Várias lanchas da polícia e dos bombeiros de Paris atravessaram o Sena para escoltar as embarcações do ensaio, que navegaram em fila indiana pelos seis quilômetros de percurso, também protegidos por agentes posicionados nas pontes. Segundo os organizadores, a velocidade programada para os barcos é de nove quilômetros por hora. A missão de garantir a segurança nesta gigantesca festa, sobre o Rio e na presença de atletas e chefes de Estado de todo o mundo, é um verdadeiro quebra-cabeças para a organização. A prioridade para nós foi realmente esclarecer as velocidades de navegação, os tempos de passagem e o espaçamento entre os barcos. Houve alguns pequenos empecilhos na primeira passagem, onde dois barcos tiveram duas ou três dificuldades para virar. Então mudamos a forma como eles tinham que alinhar antes do início, o que nos permitiu voltar exatamente as lacunas que queríamos na segunda passagem. Também testamos alguns danos para ver como o sistema era capaz de se organizar em caso de dano. E também aí foi administrado muito bem. Será a primeira vez que a cerimônia de abertura olímpica irá acontecer ao ar livre. Cerca de 10 mil pessoas poderão assistir o evento se pagarem ingressos para as margens inferiores do Sena. Outras centenas de milhares poderão acompanhá-la das margens superiores de forma gratuita. Outras centenas de milhares poderão acompanhá-la das margens superiores do Sena.